Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que todos vocês aí estejam muito bem. Gente, hoje eu resolvi fazer aqui em casa um arroz com costelinha de porco. Na verdade, eu sempre faço esse arroz aqui em casa, fica muito bom, gente. E por que não gravar essa receitinha pra vocês, né? Sempre que eu faço algo aqui em casa, eu já penso em gravar pra vocês. Bom, e aqui, gente, entre costelinha de porco e lombo suíno, eu tenho 1kg, tá? Já lavei com vinagre, deixei por meia hora e depois retirei a água, tá bom? Vou tá temperando aqui, aqui eu já bati sal, né? Já amassei aqui sal e 5 dentes de alho, tá, gente? O sal tá com a cor assim meio estranha, gente, porque o sal é o sal rosa, tá bom? Agora eu vou vir com páprica defumada, tá? Lembrando que tempero é sempre a gosto. Eu vou adicionar um pouquinho só, também com cominho, tempero baiano e pimenta do reino. Aí agora aqui, gente, eu vou tá espremendo um limão. Se você não quiser colocar o limão, tiver vinagre, vinagre de maçã ou vinagre de álcool, pode ser, tá bom? Vou tá espremendo aqui o limão. Eu não vou tá adicionando colorau, tá, gente? Se vocês quiserem adicionar, não tem problema, pode adicionar. Agora é só a gente misturar tudo muito bem. Lembrando, gente, que eu vou fazer essa receitinha só amanhã, tá? Eu vou deixar de um dia pro outro na geladeira, porque fica bem mais gostoso. Eu sempre faço assim, gente, quando eu lembro de descongelar a carne. Pronto, bem temperadinho. Agora eu vou tá adicionando em um saquinho, tá? Se você quiser deixar numa tigelinha assim, também pode ser, sem problema nenhum. Prontinho, já adicionei aqui dentro do saquinho. Vou levar na geladeira, né? E sempre que eu lembrar, gente, eu vou ficar mexendo assim, ó. Pra misturar o tempero, né? E, gente, se vocês tiverem um saquinho pra fazer esse processo aí, faz, tá? Porque realmente faz toda a diferença. Vou tá adicionando em mais um saquinho aqui, gente, pra não correr o risco de vazar na minha geladeira, tá? E já é outro dia. A costelinha ficou aí a noite toda na geladeira, né? Deu pra curtir bem aqui nesse tempero. Agora eu vou tirar desse saquinho e vou começar a fritar ela. Já liguei aqui o fogo, então vou tá adicionando, gente, uma colher de banho de pouco, tá? É, caso você queira adicionar qualquer outro tipo de óleo, pode ser, tá bom? E vou deixar essa banha esquentar bem aqui, pra aí eu vim com a costelinha. Já esquentou bem aqui a banha, então vou começar a adicionar a costelinha. É bem importante que você vai colocando a costelinha, gente, no óleo quente, tá? Ou na banha quente. Como vocês estão vendo, a carne soltou bastante água. Também teve aquele molhinho, né, gente, que tinha na carne ali, eu joguei aqui na panela. Então ela formou essa água, eu vou deixar toda essa água secar, vou deixar a carne começar a fritar, pra daí eu vim mexendo. Já começou a fritar. Ó, agora eu vou mexer. E vou deixar ela ficar bem douradinha. Lembrando que eu deixei o tempo todo no fogo baixo. Toda essa receita eu vou fazer no fogo baixo. E olha só, pessoal, a costelinha já fritou bem aqui, como vocês estão vendo. Formou essa crostinha aqui, gente, ó, no fundo da panela. E isso daqui, pessoal, é que vai dar sabor aí pro nosso arroz. Quando eu colocar todos os outros ingredientes, essa crostazinha aqui, ela vai soltar e vai dar todo aquele sabor no arroz. Agora, eu vou estar adicionando aqui um gomo de linguiça calabresa, tá? Eu piquei assim, pedacinhos pequenos. E eu não vou deixar essa linguiça fritar, pra ela não ficar seca. Mas eu vou deixar que ela dá uma boa refogada. A linguiça já deu uma boa refogada aqui, uma pré-fritada. Até retirei um pouquinho da gordura. E agora a gente vai vir com os próximos ingredientes. Vou adicionar aqui duas cebolas média picada. Vou misturar, deixar a cebola refogar bem aqui. A cebola já deu uma boa refogada. Agora, meus amores, eu vou estar adicionando três tomates grandes picados, tá? Com semente em tudo. Vou adicionar também coentro e cebolinha. Aqui também tem pimentinha de cheiro, que é essa pimentinha aqui, ó. Essa pimentinha de cheiro aqui. Ela só dá cheiro e sabor na comida, não bate. Então, eu vou adicionar aqui também e vou estar aqui misturando bem. Esse tomate, gente, ele vai formar meio que um molho aqui. Vocês vão ver que vai ficar um molhinho parecendo um molho de tomate. Lembrando que se caso vocês não tiver tomate em casa, não tiver molho de tomate, é só vocês adicionar um sachê de molho de tomate. Aí aqui eu vou deixar a panela coberta agora, tá? Vou cobrir a panela. Até esse tomate desmanchar por completo e ficar um molhinho aí na costelinha. Aí, de vez em quando, vocês vão mexendo. E aqui, gente, o tomate já se desmanchou praticamente por completo. Ó. Toda aquela crostinha que tinha no fundo da panela soltou também, ó. Tudinho, tá vendo? Ó. Solta tudo, gente, quando você põe o tomate. Aí agora eu vou estar adicionando aqui o arroz. Vou adicionar duas xícaras de arroz. Lembrando que a minha xícara mede 250 ml. Vou refogar esse arroz aqui, gente, por uns 4 minutos aqui, tá? Já refoguei bem aqui o arroz. E, gente, olha a cor que tá. Esse é arroz. Isso que a gente nem atinou coloral, né? Isso aqui é só da costelinha mesmo, né? Daquela crosta que for por e do tomate. Agora vocês imaginam o cheiro que tá aqui. Refogou bem. Aí agora eu vou estar adicionando a água. Água fervendo. Mistura bem. E aqui, gente, vocês podem já acertar aí o sal, tá? Olha se tá bom de sal. Vou cobrir aqui a panela, mas vou deixar só assim, ó. Tá? E no fogo baixo vamos deixar o arroz cozinhar sem pressa. Aqui é o nosso fogo. Tá quase no ponto o arroz. E vocês vai, gente, mexendo de vez em quando. Pra não pregar no fundo da panela, tá? Lembrando que a quantidade da água, pessoal, é como se vocês fossem fazer um arroz comum mesmo aí, tá bom? Aqui, aquela água que eu adicionei foi o suficiente. Então, faz como se vocês estivessem fazendo um arroz comum aí mesmo. Vou deixar terminar de secar pra me finalizar a receita e mostrar bem de perto pra vocês. O arroz aqui, pra mim, já tá no ponto, gente. Eu gosto que fique assim, ó, cremoso, com esse aspecto bem cremoso. Então, aqui, eu vou tá adicionando mais um pouquinho de coentra e cebolinha. Totalmente a gosto. Pode ser salsinha também. Aí, aqui, gente, o arroz praticamente já tá finalizado. Eu vou só adicionar aqui umas fatias de mussarela aqui por cima, mas é totalmente opcional, tá? Prontinho. Aqui, eu vou só desligar o fogo e vou cobrir a panela e deixar a mussarela derreter. Almocinho finalizado. Olha isso, gente. Meus amores, esse arroz com pustelinha de porco fica delicioso, gente. Olha isso. Perfeito, hein, gente? Olha isso, pessoal. Bem cremoso. Muito bom, gente. Uma pustelinha, ó, bem macia. Olha isso, meus amores. Quanta delícia, gente. Hum! Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, degustando essa delícia. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E compartilha aí esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Beijos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!